Fala galera, então galera, aqui estou com o galo bode aí, vocês estão vendo, e todos esses aí que vocês estão vendo são filhos aí dele, né, são sete, porém um é fêmea, e o resto aí galera, é tudo mágico, aí vocês podem ver aí a qualidade do galo, galera. Aí vocês, podem ver que ele tem uma qualidade aí muito bonita, eu vou aproximar aqui mais um pouquinho para vocês verem aí, ó, eu já fiz aí algumas filmagens dele aí antes, aí vocês podem ver. Agora eu vou aproximar aqui dos filhotes dele aqui galera, para vocês estarem vendo aqui, ó. Pronto, esses aqui são todos machos, vocês podem ver que tem a qualidade igual a ele, porém galera, em questão de crista, puxou aí, todos puxaram aí o lado aí da mãe galera, porque, é, como eu não tinha aqui nenhuma galinha bode aqui, né, para poder fazer o cruzamento com ele, eu cruzei com essa galinha, porém saiu aí todos de qualidade também, mas a crista não saiu igual a dele não, puxou mais aí a crista da mãe, né, mas são todos aí de boa qualidade, tá, vocês podem ver aí, ó, Esse é um franguinho aí, ó, um machinho, foi para lá, esse daqui também, vocês podem ver que a porra aí vai ser parecida com a dele, né, e, porém, saiu em questão de crista mesmo aí, que puxou mais aí o lado da mãe, vocês podem ver aqui, ó, Olha isso aqui mesmo aqui, ó, foi para lá, tem uma qualidade parecida, esse daqui também galera, né, todos, todos estão aí, né, sadios, e dá um trabalho, né galera, para poder criar aí, em questão aí de alimentação, remédio, né, A gente tem aí, é, tem que estar dando aí todo o suporte aí, para eles, né, para poder ver todos assim, né, grandes, né, e sadios. Aí vocês vão vendo aí, ó, tem uma fêmea, mas a fêmea eu vou ficar com a fêmea, é essa daqui galera, ó, essa aqui é uma fêmea, tá, essa eu não vou vender não, Agora esses outros aí, né, os machos aí eu vou, é, tirar aí para vender, né, quem interessa aí é só me procurar aí, beleza, e ali vocês estão vendo aí, ó, o pai, é, esse é o galo aí, ó, o pai deles aí, com grande qualidade. Então valeu galera, deixa o like aí, curte aí.